CRZ Galvanização instantânea a frio O CRZ deve ser aplicado somente sobre o metal limpo. Para a galvanização a frio de toda a estrutura, utilize o CRZ líquido ou em aerosol. Antes da aplicação, misture bem o produto dentro da sua própria embalagem. Aplique a primeira demão do CRZ sobre a superfície que deve ser galvanizada a frio. Em aerosol, mantenha uma distância mínima de 20 cm entre a superfície e a válvula do produto. Após 12 horas de aplicação da primeira demão do CRZ, aplique a segunda demão. Para a galvanização a frio em cordões de solda, remova primeiramente a escória e carbonização presentes no metal. Em seguida, aplique o CRZ sobre o cordão de solda. Depois da aplicação do spray, acione a válvula com a lata virada para baixo, prevenindo o possível entupimento do bico em uma próxima aplicação. Após a última demão em 24 horas, o CRZ aplicado estará seco. Pronto! Realizamos uma galvanização a frio com total praticidade. Dicas do Jean Olá! Vamos falar sobre algumas características do CRZ. Com mais de 85% de zinco na película seca, o produto em aerosol atende a norma ABNT NBR 6323, que trata sobre reparos em materiais galvanizados a quente. O CRZ também protege cordões de solda. A aplicação da galvanização a frio, tanto sobre o cordão de solda como sobre uma faixa ao redor do mesmo, elimina o potencial galvânico gerado pela diferença de composição entre o metal que está sendo soldado e do cordão de solda, prevenindo o aparecimento da corrosão. Lembre-se de trabalhar sempre com segurança. Use luvas e óculos de proteção. Caso ainda tenha alguma dúvida, não se preocupe. Acesse o nosso site e siga as instruções da ficha técnica e de segurança dos nossos produtos. Acesse o nosso site e siga as instruções da ficha técnica e de segurança dos nossos produtos.